O desgraçado A pão maldito tava aqui E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival Bom, então é isso aí galera, estamos aqui com o 7 Days to Die Bom galera, como vocês viram no vídeo passado Eu vim pra esse local aqui Eu só não consegui fazer o piso aqui porque não sei Eu ainda não sei como é que faz aqui, cara A forma, se existe outro tipo de forma, cara Uma forma triangular Eu não sei qual botão que aperta Mas como eu tô com muita pressa porque estamos no... Agora né, hoje estamos no quinto dia Mas estávamos no quarto dia Eu falei, não, vou fechar aqui só de quadradão mesmo Depois eu vejo essa questão aí Da construção de uma forma melhor Eu já coloquei alguns baús aqui Só pra mim poder encher de recursos Buscar aqueles recursos que estão lá Eu não sei Vai depender da lua de sangue como é que vai ser aqui Se eu vou conseguir sobreviver aqui Porque provavelmente ela vai vir seca de mim aqui, né Aqui tem um lugar que está fechado E ali eu pretendo fechar com um bloco De madeira, né Mas enfim, eu acho que aqui dá pra poder Eu tancar a primeira lua, né Eu ia me trancar aqui dentro aqui, ó Nesse local, fechar aqui E esperar eles quebrarem essa parte aqui de cimento Mas eu acho que é meio difícil de eles quebrar na primeira lua, né Não, eles devem conseguir quebrar sim Mas É... O que é aquilo lá, cara? É um cano É... Mas enfim Vamos ver o que me vai dar Eu preciso fazer bancadas Mas eu não consigo fazer bancadas Acho que eu tenho que ter receita Pra poder fazer essas bancadas Cadê? Tem uma bancada aqui, ó Bancada Ó Eu não consigo Eu preciso Desbloquear Acho que eu tenho que desbloquear Nas opções ali, cara Um amigo Aí eu dei mole, hein O nubismo Aí o problema do nubismo Desbloqueado Nas opções Engenharia avançada Diagrama de bancada Nossa, amigo Ó, é o nubismo, amigo É o nubismo É isso aí Bom Eu tenho aqui madeira Ainda É... Tenho aqui pedra E algumas coisas E comida E uma porta ainda, né Eu fiz duas portas Só que eu consegui colocar só uma aqui Mas enfim Vamos lá buscar uma arma Eu sei que tem uma arma por aqui Vamos lá Ih, é pra não fechei aqui não, hein Nossa, amigo Desgraçado Parabéns Me lasquei Aí sim, amigo Aí sim eu me lasquei Quebrei a perna Duas horas pra essa bosta aqui Arrumar agora aqui, ó Os bichos estão aqui embaixo Louco Isso Parabéns, amigo Parabéns 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 Ah, nice Vambora daqui Vamos lá em cima Lá Nubismo Doido, cara Mas também eu dei um vacilo Doido aqui, hein Nessa parte aqui, ó Eu coloquei uns blocos lá Que me atrapalhou, cara Ó, tem que sair pra cá, ó É pra cá que eu tenho que sair Direita Nice Aí sim Tô ruim, hein Tô ruim aqui, amigos Pera aí Conscierta isso aqui também Não sabemos o que tem No meio do caminho afora aqui E é isso aí Bom, o local da arma, cara Aqui, ó Olha aqui É aqui mesmo, ó Então Aqui Acionava E abria esses 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 No caso Eu não sei se isso aqui é uma espécie de Silo O que que é É meio louco aqui Abri esses containers É E aqui Nossa, cara Tem lotado de coisa aqui, cara Que eu me lembro que tinha aqui Não era isso tudo aqui, não Eu lembro que tinha alguma coisa aqui Tinha até uma arma Olha aqui, ó Baú intocado, cara Nossa Fuzil de cano Olha aqui, cara Arquearia Usa Nice Nice sim, hein, amiga Guarda essa porta aqui Nossa Modificação de racha madeira Eu vou ficar cheião aqui, ó Fuzil de cano Munição Bandage Troca isso fora aqui Estrapo Fica aí, amigo Nossa Agora sim, hein Agora sim, hein Suprimentos médicos Ó Nice Opa Olha só aqui Gesso Será que eu consigo usar já, cara? Vamos ver aqui Usar Foi a perna que eu quebrei Vamos ver aqui Nossa Que cagada, cara Que que é isso, amigo? Analgésico Nossa, amigo Olha lá Maravilha, cara Nossa Olha aqui Vamos ver o que tem mais aqui, cara Nossa Lutezão, cara Olha isso aqui Nossa Uma emulição aqui, ó Nossa, cara Revestimento de bala Ponta de flecha de ferro Nossa Que que é isso aqui? E isso aqui? Ah Maravilha, amigo Vamos lá, hein Vamos lá, hein Aí sim, hein Rendeu Eu lembro que aqui tinha uma arma Mas eu não lembro que tinha esses outros itens Acho que é meio que aleatório Os itens que vem, né Nossa Receito de galão de combustível Nossa Olha só aqui, cara Pneu, cara Quatro pneus de uma vez Óleo de xisto Eu não sei pra que que serve Se vocês souberem aqui Pra que que serve aí, galera Então toque aí, amigos Porque eu não sei o que que serve isso, não Vamos lá, hein Tá rendendo aqui, hein Nossa Maravilha, amigo Ó Um óleozinho aqui Mais ou menos Mas tá bom, hein Tá de boa Maravilha, amigo O fuzil aqui Do De cano, ó Maravilha, amiga Que que eu ganho Se eu arrebentar isso aqui, hein Papel, cara E isso aqui? Nossa, que eu vou gastar 10 anos Não, tá louco Olha isso aqui mesmo Novo nível agora E nossa Eu lembro de upar Tá vendo? Eu não upei A questão do nível ali Do Do personagem E eu não desbloqueei lá A bancada Um monte de coisa Tem que desbloquear Urgentemente Isso aqui Agora eu nem sei se vale a pena Falta dois dias Eu acho que é melhor eu me Juntar alguns recursos aqui Mano, tem um zumbi aqui Olha, olha ali Tem um outro negócio ali Mano, eu acho que O que eu achei Que eu falei que eu tinha achado É ali, cara Eu desconfi... Tô desconfiado que é ali Aqui eu acho que foi uma cagada, cara Porque eu sei que ali tem uma outra coisa também, cara Mas como que eu vou lá? É, amiga ali, ó Cabuloso, hein Como é que eu vou subir ali? Tem que fazer uma coisa aqui, cara Fabrica aí Não é forma não, cara É... É isso aqui, ó Ó, mas é a mesma, não? Cubo Tem dois isso aqui, cara Receita para aprender a fabricar este item Nice Mano, será que como é como que eu posso ir lá, hein? Opa, opa Deu uma travada aqui Posso dar uma mole aqui, não, cara Senão eu vou morrer aqui, cara Rapaz, amigo Pera aí Deixa eu ver uma coisa Vou gastar minha madeira Tudo, cara Rapaz, tem um zumbi Em algum lugar aqui, cara Onde essa praga está, cara? Ah, eu posso por aqui, cara Nossa, amigo Onde esse maldito está batendo aqui? Não, aqui não tem nada, não, cara Mano, o que eu lembro é bitinha, cara Ali, ó Eu lembro, né? Vamos ver o que é isso aqui Ó, mais madeira Mais o que? Espora os congumentos e semente Nice Pega isso aí, mano Tem que ver onde Onde que esse Esse maldito está Socando aqui, cara Vai quebrar minha bodega aqui, cara Vamos lá Ó, a barulhada Rapaz, desse lado de cá Eu não olhei, cara Mano, o bicho está batendo Não, aonde aqui, cara Será que é na minha base, cara? Isso é aqui, hein? Tem que usar a marreta aqui Porque o outro já está quebrado, geral Rapaz, o bicho entrou dentro da minha base, cara Ou não Um desgraçado entrou lá dentro, sim, cara Soca aí, maldito Peraí, não Minha base é aqui Como que ele conseguiu entrar aqui, cara? Pela escada, cara Nossa Ó, bicho cabuloso, cara Peraí, vou contar minha estamina aqui, cara Ó, o desgraçado Isso Rapaz, desgraçado, hein? Toma o coco Sobe Quem sobe Desce Que feio, desgraçado Olha só, cara Como que ele conseguiu? Agora eu quero saber Deve ter quebrado tudo lá, hein? Aí me lascou, hein? Mano Eu acho que ele subiu por aqui, cara Ah, tá conseguindo subir aqui, hein? É, vou ter que quebrar lá embaixo, tá? Quando eu for Achar um outro lugar Aqui, tem um lugar aqui Quer ver, ó Aqui, ó Falar nisso Vamos até dar uma olhada ali, cara Rapaz, eu tô com um machucado aqui, cara Aí eu tô conseguindo andar pouco Tá, ouço, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui Isso aqui é receita também, cara? Receita de galão combustível Ó, é receita também, cara Aqui eu sei que é fervendo, hein? Aqui eu sei que tem Muita, amiga E muita Ó Tem que ficar esperto aqui, hein? Prego Nice É aqui, ó Aqui tem muito, hein? Fazer uma coisa aqui É, para Ô, desgraçado A pão maldito tava aqui Mano O bicho fica escondido Num lugar estratégico Ó, tá voltando Olha lá o miserável Olha só o bicho subindo, cara Saco naipo, cara Que que é isso, amigo? Bicho engraçado, cara Ele vai vir aqui Vai se eu descer Ele vai Opa, tá alguém dando picudo Na lata ali, hein? Nossa, rapidez Do bicho aqui, cara Desgraçado, cara Olha só Tomei um morrão Morre aí, praga Ó, tem uma porta aqui também, hein? Maravilha, hein? Nossa, aquilo aqui Olha só Onde tá aqui o bicho aqui Olha só Olha só Na moita, amigo Rapaz, miserável, cara Nossa Olha isso aqui, cara Ó, esse lugar aqui É o melhor lugar Pra poder passar a primeira noite Olha só Fechadão de concreto Quero ver os bichos passarem isso aqui Nunca que eles passam, cara E essa luz E essa luz aqui Não me lembro Dessa luz vermelha, hein? Nossa, amigo Aqui É um Topzera, cara Ah Aqui Saiu lá Daquele local, cara Nossa, amigo Bom Vamos voltar Agora eu vou me decidir, hein? Achando aqui Bom, hein? Nossa Olha só A bagunça Isso aqui, cara Sente o drama Aí, galera Olha Que que é isso, amigo? Nossa Vou até tirar um print aqui, cara Barracão brabo, cara Opa, cadê a escada? Ah, tá aqui Não, vou ter que fazer mais escada aqui, cara Pelo menos mais uma Cadê? 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 Aqui Ah, eu tô pesado, cara Por isso Nice Bora lá, bora lá Será que tem um escotilha, cara? Tem como fazer escotilha? Deve ter, hein? Eu peguei muita coisa ali em cima, hein? Nossa, amigo Olha só isso aqui, cara Olha só Ó Ó Sente o drama Recarrega Rapaz, tem munição Uh, amigo Nice Aí sim, hein? Agora sim, hein? Bom, então é isso aí, galera Esse foi o maior episódio de Seven Days To Die Bom, tamo na quinta noite Já indo pra O sétimo dia E a coisa vai ferrar, amigo Bom, então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau